Salve Maria! No santo do dia de hoje conheceremos a vida de Santa Gema Galgani, celebrada no dia 11 de abril. Gema Maria Humberta Pia Galgani, primeira de cinco filhos, nasceu em 1878 numa família rica e profundamente religiosa em Campanore, província de Lucca, região da Toscana, na Itália. Foi batizada no dia seguinte ao nascimento e um mês depois a família se mudou para Lucca. Demonstrou inteligência precoce, pois com cinco anos já sabia ler o breviário para o ofício de Maria e dos mortos. Em 1886 já ouvia locuções interiores místicas e sua mãe faleceu em setembro. O pai providenciou a retomada de seus estudos no início de 1887, quando também fez a primeira comunhão, preparada pelas irmãs oblatas do Espírito Santo. Era tão ligada a este sacramento que lhe foi permitido recebê-lo três vezes por semana, algo incomum naquele tempo. Levava a sério a caridade, dividindo sua merenda com os pobres. Em 1899 começou a frequentar o Instituto Oblato como estudante, onde teve por professora a própria fundadora do Instituto e futura beata, irmã Helena Guerra. Aconteceu da família perder seus bens e mudar para uma casa pobre na Via del Bescione. Helena a dispensou das mensalidades. Gema passou a sofrer de osteite nas vértebras lombares e abscesso frio nas virilhas, além de otite média aguda e mastiodite, de modo que não podia andar e sentia insuportáveis dores de cabeça. Esteve meses doente, na cama, e chegou a receber os últimos sacramentos. Nesse período, teve muitas experiências místicas com as aparições de São Gabriel, de Nossa Senhora das Dores. Ficou milagrosamente curada após uma novena a Santa Maria Margarida Lacocque. Depois disso, conheceu a idosa Cecília Janine, em cuja rica residência de Luca foi em breve acolhida, após a morte do pai e a recusa da ordem das passionistas em recebê-la como religiosa. Ainda assim, conseguiu fazer os votos de pobreza, obediência e castidade. Quando rezava, constantemente era vista rodeada de uma luz divina. Nesse mesmo ano de mil oitocentos e noventa e nove, no dia oito de junho, oitava de Corpus Christi e véspera da festa do Sagrado Coração de Jesus, a jovem recebeu os estigmas de Cristo, que reapareciam periodicamente da noite de quinta-feira até às quinze horas da sexta-feira. Gema entrava em êxtase doloroso nesses períodos, com as mãos, os pés e o lado sangrando profusamente. Depois as feridas se fechavam novamente, deixando pequenos sinais. Por certo período, os estigmas se manifestaram quase todos os dias. Todos esses fatos, além das aparições de Jesus, Maria, o Anjo da Guarda e São Gabriel, estão na sua autobiografia O Livro dos Pecados, escrita em 1901 por obediência ao seu confessor. Em 1902, Tuberculosa teve que mudar para uma casa vizinha à casa dos Giannini. Faleceu com 25 anos em 11 de abril de 1903, Sábado Santo, enquanto os sinos anunciavam a ressurreição de Cristo. A devoção à Virgem de Luca começou imediatamente, originando a congregação missionária das Irmãs de Santa Gema, inserida na ordem passionista. Declarada modelo para a juventude da igreja, é também intercessora dos farmacêuticos. A sala onde Gema nasceu, na Via Pesquiatina, em Campanóre, foi transformada em capela e a casa inteira num orfanato. Santa Gema Galgani, rogai por nós. Oremos. Senhor, que nos destes gratuitamente e por puro amor a condição de vossa imagem e semelhança, concedei-nos pelas orações e exemplos de Santa Gema Galgani a preciosidade de vos seguir no caminho concreto que nos indicais, para que sejamos como ela uma joia, de caridade, associada à coroa de espinhos da vossa paixão, a fim de participarmos igualmente da realeza da vossa ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que por intercessão de Santa Gema Galgani, o Senhor te abençoe e te guarde, te livre de todo o mal e te conduza à vida eterna, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.